e aí pessoal tudo certo pessoal depois de praticamente um ano e sem vir aqui pra roça resolvi vir pra cá que eu vou voltar a mexer aqui né aos poucos todo mês pelo menos pro dia 15 assim eu vou investir um dinheirinho aqui na roça aí o pessoal tinha mandado mensagem pra mim um tempo atrás que estava alto o mato aqui em volta da casinha minha aqui as terras ela tá arrendado tudo não vai dar pra ver por causa do sol as terras aqui tá arrendada o vizinho ele solta um gado de leite aqui só que em volta da casa tá tudo cercado aí o gado não entra eu vou até deixar a porteira aberta ali pro gado poder entrar aí cheguei aqui o mato tá batendo praticamente na cintura da gente muito alto aí a casinha aqui eu vou mostrar pra vocês aqui casinha por dentro até que tá arrumadinha eu vou concretar o chão aqui futuramente aí aqui é só um quartinho e banheiro aí eu vou desativar isso aqui e vou fazer outra casa lá no topo do morro lá porque é ruim pra gente descer eu vou mostrar pra vocês aqui ó aí pessoal a casinha falta rebocar ela por dentro concretar o chão aí que é um quartinho ele é 4x4 e o banheirinho ali só que aqui que nem eu falei eu vou desativar aqui pra poder construir lá no topo do morro ó que aqui ó a entrada fica mais ou menos aqui aí você tem que descer desce aqui vem uma estradinha aqui pra poder chegar aqui e esse pedacinho aqui que é ruim pro carro subir ó e a gente tem que pensar também pra quando a gente ficar mais de idade aí né pra poder ficar descendo aqui embaixo aí é ruim demais então é mais fácil ter uma casinha lá no topo e descer aqui só pra caso de algum problema em bomba d'água alguma coisa assim aí o mato tá alto e a roçadeirinha já tá no esquema já preparei ali o gasolino daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada nos caixas de banana pra ver se tem algum se tiver também acho que eu nem vou pegar porque nessas matas que tem tem uns os macaquinhos aí eu deixo pra eles em casa é só eu que como aquele ali é banana nanica minha esposa e minha sogra só come banana prata então já deixa ali pros macaquinhos aí tinha umas mudas de maracujá que eu deixei ali eu não sei se ela espalhou pelas árvores aí vamos ver se tem alguma coisa a represinha tá aqui tá cheia d'água aí hoje eu vou roçar aqui pessoal deixar mais ou menos limpo aqui pra dar uma animada né ficou muito tempo largado aqui vamos lá vamos começar aí pessoal comecei a roçar aqui ó comecei às 14 horas agora é 14 e 20 gastei 20 minutinhos aí a altura que tá o mato lá rapidinho aí a roçadeira minha é a steel não é ela aí é a primeira roçadeira que eu comprei sabe nunca testei outra e assim pela marca que já é conhecida também né eu acho que é uma das melhores que tem no mercado eu não posso falar isso também que é uma das melhores porque eu não testei as outras também mas essa daqui é muito boa aí eu uso esse disco e eu uso esse aqui ó que é pra esse aqui já é de maquita da outra vez que eu vim pra cá o mato tava mais ou menos dessa altura aqui ó um pouco mais baixo aí eu usei só o cortador dela mesmo não tinha essa esse improviso aqui aí da outra vez não foi tão fácil assim não apanhei um pouco agora rapidinho não sei se esse aqui ajudou em alguma coisa ou é eu que não não sabia cortar direito que é difícil não é sempre que eu mexo com isso aqui ó ficou roçadinho é que eu não trouxe o rastelo aqui ó bicho corta aqui chega na terra já rastelo ficou lá em casa lá em pinda aí eu tô usando a perneira porque os vizinhos falou que os vizinhos que arrendam as terras nós aqui falou que nas terras que tem cascavel que matou uma vaca deles aí como eu nunca vi nem quero ver também melhor evitar se for picado aí por uma cobra aranha em alguma coisa você tem que subir todo esse morro aqui e partir lá pra casa do meu cunhado onde eu deixei o carro vou descer por aqui ó desço aqui tem a casa do vizinho que traz aí tem que correr pro pro hospital lá de Lagoinha dá uns vinte minutos de lá até aqui é melhor evitar vou ver se eu consigo roçar tudo isso aqui entre hoje e amanhã hoje é sábado aí ó quero roçar pelo menos em volta da casa aqui hoje aí amanhã eu roço a praia de cima vou ver se eu deixo a porteira aberta também aqui embaixo que tem uma porteirinha pros gado poderem entrar aqui agora vou continuar fui até ali na divisa da casa aí vou dar uma limpadinha nesse canto e vou puxar um pouco pra lá até nessa erva pra ficar um corredorzinho pelo menos pra poder passar vai tá alto o mato fica muito tempo porque sem vir pra cá aí fica ruim aí lá tá um pouquinho mais alto porque ali já é uma subida é um morrinho aí vamos lá com fé em Deus vai dar tudo certo a gente vai conseguir terminar isso aqui entre hoje e amanhã aí no outro final de semana a gente já vem que aí eu já vou fazer a medição lá de cima pra poder cercar e se Deus quiser começar a plantar lá tem que fazer né se essas terras saúde fazer essas terras render pelo menos um pouco de dinheiro hein aqui que agora que eu tô vendo aqui na nossa reta tem uma cerca aqui ó é onde o vizinho deixou aberto ali pros gado dele poder passar pra poder gerar mais lucro aí fazendo outras coisas aí fazer a casa lá em cima a gente tem uns planos bacana aí vamos ver se sai do papel né tem esse ano e até dezembro de 2025 pra gente conseguir concretizar esses planos nossos aí ó vou continuar aqui pessoal no finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês aí como que ficou aí pessoal um cafezinho é bom demais o cafezinho aí pessoal finalizei aqui ó amanhã eu termino de roçar ali pelo menos em volta da casa eu já rocei aí eu costumo esvaziar a motosserra tiro toda a gasolina lá e deixo ligada a tela desligar sozinho pra não ficar a gasolina dentro dela senão dá ruim pra ela é passarinho tudo caçando aranha esse aqui ele tá solto só faltou rastelo né aí amanhã eu venho tira esse restinho aqui ó tira ele em cima tira aqui em volta da casinha de energia e aqui a frente ó tem serviço hein é aqui tava alto pra caramba o mato já era ó eu limpei aqui o caminho aqui aceito ela na porteirinha aí amanhã eu chego já vai tá seco o mato aí eu carco fogo aqui porque em volta tá verde é que meu celular é muito ruim pra fazer vídeo aí vocês podem ver ó tá verde que já tá meio amarelando já aí ó amanhã só carcar fogo aí controlar né pra não deixar espalhar o fogo pra não ter perigo já era aqui como eu falei a gente vai ver um plano pra pra esse cômodo aqui a gente vai construir a casinha lá no topo aí sei lá a gente pode deixar aqui pra visita ou pra guardar ferramenta alguma coisa a gente vai rebocar aqui tudo certinho rebocar concretar o chão pro piso roçadeirinha já desligou então pessoal esse foi o vídeo de hoje o pessoal falou que tava alto alto um mato aqui em volta da casa e realmente tava aí ó agora deu uma melhoradinha aqui ainda tem que fazer um uma varandinha em frente da casinha aqui ó tem que ser de dois aí é complicado ó tudo roçadinho até lá na porteira só só botar fogo amanhã valeu pessoal esse foi o vídeo de hoje vamos ver se eu consigo todo final de semana tá vindo pra cá agora vai ter bastante serviço se Deus se Deus abençoar a gente vai pegar firme na reforma chique valeu pessoal fiquem com Deus aí tchau tchau